E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e vocês já viram por aqui eu mostrando as coleções de Power Rangers da Lightning Collection da Hasbro Caso não tenha visto ainda, ó, tá passando aqui no e-card E a minha preferência é em pegar coleções que já foram concluídas, né? Coleções completas de Rangers Mas dessa vez, galera, teve um Ranger aqui que eu tive que pegar, ó Eu abri aqui a caixinha já pra vocês, olha aí, tá aqui já Esse Ranger aqui, eu já fiquei namorando esse boneco aqui antes mesmo de começar essa coleção Turminha, do onde você comprou, quando você pagou, eu peguei com esse vendedor aqui, ó Colo um adesivo aqui, acho que ele tem um link no Facebook, vou deixar aqui na descrição caso alguém queira dar uma olhada E eu paguei R$173,00 já com envio aqui nessa peça que é o Lobo Lunar de Power Rangers Força Animal Sem dúvida, a série que eu mais assisti era a série que passava quando eu tava no prézinho na escola Nossa, que ano será que é isso? 2003? É, eu acho que por aí, entre 2002 e 2004 E bom, esse aqui era só o meu Ranger favorito, que eu mais gostava Eu lembro que a gente, na minha sala, não tinha muitas crianças, né? Era uma sala, acho que de 15 alunos Então, a brincadeira lá era sempre Power Rangers, Liga da Justiça e Cavaleiros do Zodíaco Aí na brincadeira da Liga da Justiça eu era o Flash Na brincadeira dos Cavaleiros do Zodíaco eu era o Iki E na brincadeira dos Power Rangers eu era o Power Ranger prateado Tinha um menino lá que ele sempre era o meu rival, né? Ele era o Seiya, só que daí eu era o Iki Aí na Liga da Justiça ele era o Superman, pô, eu era o Flash E aí no Power Rangers ele era o Power Ranger vermelho Aí eu era o Power Ranger prateado, tem o Megazord só meu e tal Mas então é só pra vocês saberem o quão feliz que eu tô com essa figura aqui Que eu gostava muito na infância Então a gente vai ter aqui a espada Ele ainda jogava sinuca, mano Pô, o Power Ranger que joga bilhar é outro nível Olha, ele tem aqui as duas mãozinhas pra segurar ali o Sabre, né? Tá o Sabre no modo de espada mesmo E no modo ali de arminha barra taco de sinuca, sei lá Faz muito tempo que eu assisti Mas em breve eu quero ver de novo Aí a gente vai ter duas mãozinhas aqui de gás, né? Que o Força Animal eles eram meio selvagens mesmo, né? E ali a cara do Merrick, o Lobo Lunar E também um efeito vermelho Então vamos tirar aqui essas coisinhas do Blister pra gente ver melhor Bom, estando com as figuras em mãos aqui agora Uma coisa que eu já reparei aqui É que esse plástico aqui prateado, entre aspas, né? É o mesmo esquema ali do Power Ranger prata de Power Rangers no espaço E não é uma coisa que eu tenha achado muito legal Porque olhando assim como um todo Ele parece um plástico meio cru, sei lá Ele não tem uma pintura, sabe? Não é algo que me agradou muito Por ele ter duas cores aqui, né? A bolinha na parte de dentro ali acabou ficando azul Mas tudo bem, melhor que a parte de fora ter ficado prata, né? Pelo menos a pintura parece que tá boa aqui Só na parte das mãos, ó Que dá pra ver que o plástico da mão que é branco Ficou diferente do plástico da luva Que é o prata com branco pintado por cima, né? Então podiam ter dado uma outra de mão de tinta aí Ou usado uma tinta mais amarelada pra neutralizar esse prata Diferente aqui da bota que é toda branca, né? Ela tem um corte aqui, então segue o mesmo padrão Olha aqui o cinto dele, que legal, o lobo A roupa aqui, ó Eles aproveitaram aqui o corte do peito pra não fazer essa bordinha É, tudo bem, acho que ia ficar meio solto ali, avulso também Mas era uma roupa que eu achava muito louco, né? Esse prata com azul marinho Aqui as linhas douradas representando o número 6 Cada membro do Força Animal tinha uma lista diferente Ele tem articulações antigas, né? Então abrem pra caramba aqui Dá pra fazer umas poses bem legais Ele veio com essas mãozinhas de garra E meu, olha esse capacete, cara Não tem jeito, é o meu Power Ranger preferido mesmo Olha isso, mano, que da hora A máscara aqui do lobo O visor aqui, a boquinha dele, né? Muito louco mesmo O lobo no peito aqui tá meio grosseiro, né? A pintura ali, o contorno Mas ok, acho que fui reparar agora só Ele tem aqui as mesmas articulações de sempre, né? Da linha, como eu já mostrei aqui Diversas vezes pra vocês no canal Olha aí que da hora que fica fazendo uma pose ali Mais solta, né? Mais selvagem ali de luta E ó, caso você não tenha visto ainda Os outros bonecos aqui que eu já mostrei de Power Rangers Vou aproveitar pra mostrar agora E já comparar ele com outros membros Olha aí, agora sim uma comparação legal, hein? Todos os sexto Rangers que eu tenho aqui na coleção Então dá pra gente ver ali, ó Ele junto do Tommy, do Mike e do Zane Dá pra ver ali, ó Pelas pernas, ó Que o material é o mesmo O molde também é o mesmo A bota ali que é um pouco diferente Até mais caprichada, né? Porque o dourado em cima ali não tem Aí aqui subindo pro cinto, né? A gente vê vários detalhes em dourado aí Mas o... que o material é o mesmo Só que esse aqui ele tem o corpo mais novo, né? Que é um péssimo corpo aqui desse Ranger Mas fica legal aí deixar esses sexto Rangers aí juntos Olha que bacana, hein? E claro que já teve vídeo de todos esses aqui A playlist tá passando aí no e-card Bom, eu sei que eu já falei que a gente já tinha visto as articulações nas outras figuras, né? Mas acho que não custa passar aqui rapidamente Então ele vai ter aqui esse jogo pra trás Que é bem legal Ainda funciona muito bem aqui nele A articulação da mãozinha que é diferente aqui por causa dessa mão nova Ótima também que vai bem pra cima e bem pra trás Cabeça vai girar pra todos os lados Vai também pra baixo e pra cima Articulaçãozinha aqui no... Parecendo de Marvel Legends, né? Aqui na cintura E o tronco também mexe aqui pra todos os lados Perninha vem até a frente Gira na coxa Articulação dupla no joelho Gira a bota E uma articulação ótima no pezinho aqui Que vai pros lados Pra cima e pra baixo também Essas são as articulações do nosso lobo lunar E claro, pra fechar, vamos ver aqui, né? Tem um efectzinho de raio É, eu acho que não é pra espada pra essa aqui, né? Eu acho que é pra essa aqui que é em formato de arma Olha, até que fica legal Ela tem um buraquinho de ambos os lados aqui Então dá pra você escolher Mas é bem parecido aqui o efect, né? Então... Mas é isso aí, ó Fica bacana também E também tem a cabeça aqui do Merrick Que tá bem legal, ó Bem parecido aí com o personagem Ele também tinha um cabelo meio diferente ali Com umas mexinhas mais claras na frente Mas é isso Uma figura que no geral gostei bastante É, pô Era o meu Ranger favorito da infância Então também tem isso Uma pena que não lançaram a coleção de Força Animal completas Na verdade só lançaram ele e o Ranger Azul, o Max Mas tá valendo Já realizei aqui um sonho de infância De ter esse personagem E vou deixar ali junto com os outros Power Rangers Vai ficar legal na coleção Então é isso, galera Se curtir o vídeo Não esquece de deixar um gostei E se inscrever no canal Que tem vídeos novos a cada 3 dias por aqui Além desses Lightning Collection Que é ver os Power Rangers também Na verdade o Supercentage de vinil Tá passando aqui no e-card E assim que acabar o vídeo Vou deixar 4 sugestões bem legais pra você escolher, beleza? Novamente, então muito obrigado pela companhia E eu vou indo nessa Um grande abraço e... Falou! Até mais! Acesso Animal! Lobo Lunar! E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E vocês já viram aqui Eu mostrando coleções de Power Rangers De Lightning Collection Da Hasbro Ele tem as mesmas... As mesmas... Mas... O... O... Se inscreva no canal.